Eu participei uma vez num congresso internacional de ozonoterapia e aí eu fui fazer entrevista com alguns congressistas para o canal Saúde com Ozone. Aí eu conversei com o Ildebrando, vocês sabem quem é da acupuntura. Aí eu falei para ele, ele estava comentando como é que foi a regulamentação da acupuntura para a parte médica e aí em algum momento ele pegou e falou assim, olha, o que o profissional, talvez o médico ainda não entendeu sobre a ozonoterapia, é que a ozonoterapia funciona dentro de uma hormese. Aí eu fiquei boiando, né? Falei, o que é a hormese? Eu só adoro a palavra. Aí eu peguei e falei assim, olha só, desculpa, professor, é o seguinte, eu sou leigo e assim, a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo são leigas também. O que é a hormese? Ele falou assim, cara, é janela. Aí ele falou assim, ó, compara com uma janela, ela tem um limite, ela tem um quadrado que ela funciona. Então, mais ou menos, a ozonoterapia funciona dentro de uma janela. Se você sair um pouco para fora, você não resolve. Se você entrar muito para dentro, também não resolve. Então, eu peguei esse como exemplo, porque na verdade, assim, a gente tem que, tende a, naturalmente, né? Aqui é uma discussão bem ética, bem técnica e a gente tende a ter esses dizeres que a maioria das pessoas não entende. Mas aí, eu espero que vocês não achem ruim se eu for corrigindo. Não, é bom que você ajude a gente a esclarecer essas informações, porque às vezes, né, a gente está tão dentro daquela coisa, você está dentro da ilha, você não consegue enxergar a ilha de fora. Mas esse mecanismo da hormese é um mecanismo que vem sendo cada vez mais estudado, né? Porque a hormese é uma forma de que você provoca um estresse no seu organismo, de alguma forma, e o seu organismo faz um condicionamento natural. Então, existem várias formas de você fazer a hormese no seu corpo. Por exemplo, você pode fazer a hormese através do gelo, tem pessoas que fazem banho de gelo, é uma forma de hormese. O exercício físico é a hormese, o jejum intermitente é a hormese. E o ozônio, o que que é? É uma hormese através do estresse oxidativo controlado que estimula o nosso organismo. Então, a gente tem uma resposta endógena, uma resposta natural, né, que vem do nosso organismo. Então, esse é um mecanismo hormético.